Nas primeiras horas dessa sexta-feira, um carro ficou destruído pelas chamas na BR-381, próximo ao Rancho Glória, aqui em Governador Valadares, né? Que houve, em segundo corpo de bombeiros, três pessoas estavam no veículo, né? O Lucas vai contar detalhes. O que é que aconteceu, hein, Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, pra quem nos acompanha pelo Balanço Geral. De acordo com as informações de um dos integrantes que estavam, ocupantes, aliás, que estavam dentro do veículo, eles estavam saindo da cidade de Ipatinga, vindo aqui para a cidade de Governador Valadares, uma viagem que costuma de carro ser entre uma hora e meia, duas horas. Ao passar próxima à lanchonete, ali na BR-381, que o veículo começou a pegar fogo, o condutor parou o veículo às margens da rodovia. O motorista conseguiu sair do veículo, já os passageiros tiveram um pouco de dificuldade, porque a porta estava travada. Um dos passageiros ficou ferido, sofreu uma queimadura leve no braço. Ele foi socorrido ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. No local, o fogo foi controlado pelas chamas pelo corpo de bombeiros. Agora, Nico, as causas do incêndio são apuradas. Eu volto com você. Obrigado, viu, Lucas, pela informação. Esse trecho aí é uma reta, é uma reta. É estar entre Baguari e ali a chegada, a entrada de Valadares no bairro Santa Rita, uma reta. Isso aí é perigoso, podia estar falando de uma grande tragédia aqui, inclusive, tá? É, a perícia vai determinar do que se trata aí. Agradeço o Lucas para mim lá, gente, depois ele volta aqui.